Tan 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 tan... Vlog Diário Extra E aí gente? Eu acabei de salvar pra vocês aí de subir um vlog diário Mas eu tô indo de carona com a Ana Sempre uma... uma situação bem rara E eu sei que vocês gostam muito da conversa dela, né? Então... Oi, bom dia Então aqui, eu vou pegar algumas perguntas Na verdade é uma pergunta que tem sido recorrente aqui pra mim Pra gente bater um papo até a minha carona acabar Até eu chegar no metrô É... More Tem 200 metros Espera aí, porque o Waze quer participar More, é... Não, primeiro, pessoal Vocês gostaram do Long Bob dele? Dá uma olhada Tá de Long Bob, foi só as pontinhas Mas o drama tava lá Ok Então Pra você, dentro da mente descontínua Você diria que o seu Long Bob tá onde? Tá na puta que pariu Ah, tá bom É... Vou acordar com um palavrão bem colocado Sempre bom É... Até me perdi na pergunta que eu ia fazer, tá vendo? Só acho que, sabe? Né? Ai, meu Deus Eu me perdi de verdade Tipo, não sei mais o que eu ia perguntar Ah, tá, ó É... Tem vindo pra mim bastante questões Bastante... Bastantes... 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 Bastante... Bastantes questões Bastante... Bastantes questões Tem vindo pra mim muitas questões ultimamente Deixa eu ver se eu consigo pegar mais dois É... A respeito da figura do... Do chefe, digamos assim Do professor A gente tem usado a palavra mestre Mas eu acho que pra esse caso talvez não se aplique Mas eu vou querer sua opinião Mas o que eu queria saber Você... Você... A gente traça um rito Você vem da Umbanda A gente traça um rito lá na Casa da Mamária Rosa Que tem bases na Umbanda Apesar de não ser O que você acha dessa... A pergunta é O que você acha dessa galera Que tenta fazer esse tipo de coisa sozinha em casa Tipo... O cara, sei lá Comprou um livro do Saracene Leu lá um livro Uma banda sagrada lá do Saracene E começa a fazer o rito em casa Ou X, né? Tipo, tô chutando Saracene Que é o mais famoso em São Paulo O que você acha? Tipo, um bandista de livro Assim, só leu e quer fazer o negócio É que é difícil julgar, né? Eu sei que... A gente já falou disso no outro vídeo Eu já falei que eu não gosto de... É... Pai de santo de cursinho Mas é difícil julgar Porque... Sei lá Se o cara tá fazendo um trabalho legal na casa dele Quem sou eu pra dizer que tá errado Mas acho que tem que ter coragem, né? Porque em grupo já é a dificuldade que é A gente sabe que é difícil Não... Não... É uma série de dificuldades Mas entre elas a dificuldade espiritual mesmo Quanto mais você aparece, digamos assim Quanto mais o seu trabalho no mundo espiritual vai aparecendo Você vai abrindo o campo Porque o trabalho é bom Mais dificuldade você vai tendo Porque... Enquanto você não incomoda As trevas não estão nem aí pra você Mas no momento que você passa a incomodar Aí os caras vão lá pra tentar Minar o seu trabalho Eu não tô falando de treva de... Ai, o outro terreiro tem raivinha de mim Porque eu atendo mais Ai, o fulaninho Não é isso É trevas que a gente não conhece Não é? Então esse cara que atende em casa Ele precisa ter a ciência disso, né? Além... Né? Enfim Além de tudo que ele já tá lidando Sabe qual que é a minha dúvida? Sempre... Eu sempre levanto com o pessoal aqui É... Como que a pessoa sabe Ele tá fazendo trabalho em casa sozinho Por exemplo A única experiência que ele tem É com o livro que ele leu Como é que ele sabe Que ele tá fazendo um negócio de verdade? Sabe? Tipo, como é que eu sei Que eu tô incorporando um guia? Como é que eu sei Que eu tô incorporando alguma... Como é que eu sei Que eu tô incorporando Que eu tô estabelecendo Um contato mediúnico com alguém Ou se não é coisa Simplesmente da minha cabeça É... Vai dar experiência Não... Mas também Eu não sei Que tipo de trabalho Esse cara vai fazer Simplesmente vai incorporar E atender É isso? É, imagino que sim Tipo, não sei se tem uma regra Mas eu imagino que... Na verdade Eu imagino que a grande maioria Eu lembro de uma família Três, quatro pessoas Que fizeram parte do nosso terreiro A família Buscapé No passado E eles me davam muito trabalho Justamente porque O marido achava que podia Incorporar em casa E atender E aí, pra mim A dificuldade nem é essa Eu acho que Dentro do terreiro Você tem Um compromisso Com determinadas regras E enfim Fora do terreiro Na minha opinião Você faz o que você quiser Se você quiser tomar banho Com as ervas determinadas Você toma Se você não quiser Você não toma Se você quiser Fazer trabalho na praia Na... Onde você quiser Você faz Agora Não venha encher o meu saco Que eu não vou te ajudar Entendeu? Isso é isso Eu deixo muito claro Desde o começo Não venha encher o meu saco Se você tem culhão Pra abrir um trabalho Você tem que ter culhão Pra fechá-lo Porque tudo tem um ciclo E aí Esse senhor Né? Dessa família Ele se achava O grande mestre do universo Incorporava determinado Guia lá Que ele dizia Que era Tinha um nome Né? Grande já Já bem posicionado No mundo espiritual E ele incorporava Lá na casa dele E atendia os familiares E aí Nesses atendimentos O que ele fazia? Que daí era O que me deixava Mais louca da vida Porque ele Vivia brigando Com a esposa Com o filho Com filha Com o tio Com todo mundo E quando ele estava Incorporado Ele falava Tudo que ele queria Pra esposa E pra quem fosse Que ele não tinha Coragem antes E os idiotas Acatavam Porque acreditavam Aí depois É Ou pra evitar briga Ou porque realmente Em respeito Ao guia Que estava ali Que tem gente Que tem ainda Um pouco de simancol Acabava Acabava ficando quieto E ouvindo lá As besteiras Que o cara falava E aí E esse cara Ele tinha um sério Problema Mental De personalidade Mental Ele tomava uns remédios Tarja preta E tal Então assim Eu não tinha Eu não podia colocar ele Nem pra atender No terreiro Quanto mais esse cara Atender sozinho Em casa Então assim É complicado Não dá pra julgar Agora Eu conheço Pessoas Que atendem Casas sozinhas Que lidam muito bem Com a sua própria frustração Com os seus próprios Inimigos Digamos assim Com o inimigo dos assistentes Que vão até essa pessoa Né A pessoa consegue administrar tudo E Vai de vento em popa Mas essa pessoa Aprendeu em algum lugar Imagina É Então essa é a questão Como essa pessoa é mais velha Ela aprendeu no dia a dia Acertando e errando Então Ensinamento da avó Da mãe E o dia a dia dela Mas até Tá Tudo bem Eu acho que esse vlog Já até se estendeu demais Mas é o seguinte Tipo essa pessoa Essa senhora Que eu até sei quem é Ela aprendeu com a vida Com a avó Com a mãe Com não sei o que lá Mas ela Isso quer dizer que ela já tinha alguém Ensinando a fazer isso A minha questão é Gente Ela não tipo um dia Uh É Essa Tipo Sei lá A Sida Nome fictício A Sida tem uma família Que é cristã Como todo mundo A grande maioria no Brasil E aí ela começou a entrar na internet E vê Mô Eu tô te filmando E você tá no celular Isso vai te dar uma multa Eu tava vendo o caminho É Sei lá E essa Sida Tem uma família que é cristã Ela entra na internet E vê lá Umbanda Incorporação Curso online de Umbanda E aí ela lê um livro Ou dois De Umbanda Ou qualquer coisa assim De magia Na verdade a gente tem falado Sobre magia Mas acho que é Umbanda Entra também Porque ele também é um rito mágico E aí ela resolve fazer Tipo ela fecha o quarto dela À noite lá Escondido dos pais E faz um Incorpora e faz um trabalho Claro que isso é coisa De gente mais Mais De até 35 Acho que isso é coisa De gente de 12 Mas Porque Você acha que isso vale? Você acha que é válido? Eu acho que isso vem muito Ao encontro Do que a gente vive hoje Hoje tudo é pra ontem Hoje tudo Tá tudo exposto Então você vai na internet Você consegue qualquer tipo De informação De qualquer qualidade Então a pessoa pensa Pra que eu vou Esperar a vida me ensinar Ou ter alguém Pra me ensinar Se eu posso entrar Num site qualquer Num EAD da vida Fazer um curso E aprender uma receita Linda de padê de Exu Pra quê? Que eu vou me preocupar Mas você acha Válido esse pessoal Que trabalha assim? Eu não acho válido Mas eu acho que Enquanto tem gente Que gosta de pizza De mussarela Vai ter pizzaria Que vai fazer De mussarela Então eu acho que O erro não é De um lado só Tá O erro não é De um lado só Mas Na verdade A minha questão Isso é salutar Isso é salutar Pra quem tá fazendo Porque eu sempre Tenho falado que A falta do mestre É um problema Você acha que A falta do mestre É um problema? Eu acho que você Precisa ter alguma figura Pra te dar algum respaldo Nem que você Não siga essa pessoa 100% Mas sim Você precisa ter Algum tipo de figura Gente, ó Vamos interromper O plantão Vlog diário aqui Porque eu acabei De chegar no meu ponto Então eu vou ter que descer Jogo rápido aqui Pra não atrapalhar Tchau Um beijo Tchau Ônibus Te amo É, isso aí Agora não tem luz Pra me filmar Bom, gente Foi um plantão Vlog diário Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Eu sei que vocês Sempre gostam Quando a Anality participa Eu fico por aqui De novo Tchau